Depois de tudo que a gente explicou até agora, concluindo o Moroza Ken, me parece que essa reclamação das pessoas que estavam questionando o Moroza Ken, questionando o Baxim Tov, não é pela questão da linguagem, né, se pairou, investiu, como a gente explicou no Tânia antes, e sim a complicação, a dificuldade deles está na questão das cheirinhas, está presente nas clipôs, nas impurezas. Eles não acreditam no que o Oriza descreveu no livro de Gilgulim, que se a gente quiser dividir, separar, entre as clipôs, as impurezas espirituais, para os goim físicos, então não tem sentido, porque não tem nada tão físico como a Terra, e mesmo assim a gente fala que a Malchut, a realeza de Hashem, o nível de Malchut, de Asia do último mundo, está na Terra, na Terra física, na Terra mesmo, que é inanimada, e dentro dessa Malchut está a Malchut do mundo de Etzirah, do mundo mais elevado, que está a Malchut do mundo de Briá, e Atzilut e o próprio Deus. Então, o que está dificultando para as pessoas entenderem é essa questão de Deus estar em qualquer lugar, né, que a ideia do Tsim Tsum, da ocultação, não é literalmente, não é que chutou, isso que Deus se oculta, se camufla, é só para a gente, mas não é literalmente como Deus não estivesse se manifestando em algum lugar. E se é pela questão da Tumá, dos povos, a gente sabe que as almas deles vêm da relação de Zun, de Sesfirot, Zahar, Inuk, Wadamalchut, das clipôs espirituais, como a Marisa descreveu, então não tem diferença, eles vêm do mesmo lugar, então Deus está pairando em qualquer lugar, então o Ruhani, o espiritual, é a fonte dessa Tumá. Claro que precisa de muita explicação para entender como é que é isso, como é que funciona, a Shekhaná está presente em algo que é impuro, etc., mas a reclamação não está sobre nós, sim sobre os livros do Arizal, quer dizer, não é a Hassidut, não é o Balachem Tov que inventou isso, os manuscritos do Arizal, que são um livro super, super renomado de Kabbalah, que estão falando isso. E não vai desconfiar de mim, não pensa que eu entendi todas as palavras do Arizal, olha o que o Dr. Moroza Kena está falando, para conseguir tirá-las do materialismo, entender no sentido verdadeiro, porque eu não vim explicar todas as palavras do Arizal, e sim explicar as frases do Balachem Tov e seus alunos. O Dr. Moroza Kena vem explicar a Hassidut, que é o Balachem Tov, o Fundão Hassidut, o Magnes Médio, o aluno dele continuou, que é baseado na Kabbalah do Arizal, mas ele não tem a obrigação de explicar todos os escritos do Arizal, ainda mais que esse assunto não é da Kabbalah, não é de só de aqueles assuntos ocultos que são para Deus, esse assunto da presença divina, mesmo no lugar de Tumar, isso é algo revelado para nós, nossos filhos, que o quê? Ter essa fé completa no Passu, que é um versículo claro que fala, Itachamá em Vetaá, diz, animalei, o céu e a terra eu estou preenchendo, disse Deus, eu, o próprio Deus, estou preenchendo o céu e a terra, a gente sabe a regra que o versículo não sai da sua explicação literal, mesmo se você der outras explicações, a explicação literal continua, Deus preenche literalmente o céu e a terra, e não só que são versículos, é uma fé simples que todo judeu tem, desde os nossos antepassados, que foram, Tumimut, foram íntegros e sinceros com Deus, sem ficar tentando investigar, entender com o intelecto o assunto de divindade, eles sempre acreditaram nisso, que Deus tem em todo lugar, só que o quê? As pessoas vieram novas, novos tipos de pessoas, começaram a investigar, e eles não conseguem entender tudo, realmente, você precisa primeiro pegar alguns conceitos do Arisa e tirar elas do sentido literal delas, entender o figurado, então não é uma coisa assim tão simples, se a pessoa quer entender tudo com a lógica. Como eu escutei dos meus mestres, a gente matando a Éden, que é uma delas de descanso na Éden, mas não dá para explicar isso tudo numa carta, essa carta já foi grande, mas mesmo assim não é suficiente para explicar tudo, e sim, da boca para o ouvido, ou seja, conversando é muito melhor para pessoas que têm um entendimento para entender isso tudo, então se realmente eles querem ter a resposta, os sobreviventes que achamos, chama para eles, aqueles que procuram Deus vão entender, e do sim você entende ou não, quem procura entender vai conseguir, quem quer só confusão, só questionar, realmente não vai entender. Então, fala do Moroza Ken, vocês viram uma frase, vocês acharam estranha, vocês estavam querendo reclamar, e contra o Hassidut, e contra o Bashim Tov, e dei toda essa explicação para ser um sinal que todas as frases que são estranhas, também tem explicações para quem sabe o lado do íntimo, o lado da Kabbalah, e o Dei Ren, quem sabe a sabedoria oculta. Mas não vão esperar de mim, que eu vou explicar isso tudo numa carta, porque isso é um trabalho muito pesado, muito grande, não dá de maneira alguma, diz o Moroza Ken. E sim, se vocês quiserem, mandem uma pessoa grande, uma pessoa que seja muito boa, da congregação de vocês, aí eu vou falar face a face com eles, se Deus quiser, Deus vai estar com a minha boca ao gotejar essas palavras, e violeração numerifica, seja para a vontade de Deus, seja de maneira boa, as palavras da minha boca. O Seu Moroza Ken está disposto a responder tudo, se a pessoa vier lá, mas não escrever, que isso é um trabalho muito grandioso, a gente sabe que todos os questionamentos que as pessoas têm sobre o Hassidut, tem uma resposta, tem sempre uma explicação, é só a pessoa querer entender. E aí